O que é o fator que nos permite ganhar uma grande competição? Há vários fatores que nos permitem ganhar uma grande competição, que é o fator que é o mais importante, ter uma boa equipa, ter um bom treinador, etc. Mas também o fator de sorte, eu acho que uma competição tão curta também faz parte. Lesões, os melhores jogadores, teoricamente, sejam bem, estejam num momento de forma bom, porque nas grandes competições é sempre no final de época. E quando assim é, há alguns jogadores que têm acumulação de minutos, acumulação de jogos, e deriva de muitas coisas, na minha opinião. Eu acho que não, porque vai depender muito da minha condição física, também psicológica. Eu não ponho planos na minha vida desportiva, tudo vai depender do meu estado mental, estado físico, por isso não sei o que vai acontecer amanhã, porque eu acho que o mais importante é este momento, agora, como estou, sinto-me bem, sinto-me motivado, e por isso daqui a três anos logo se verá o que vai acontecer. Ia ao shopping, por exemplo, comprava um saco de pipocas, uma Coca-Cola, com os meus amigos, e passava o dia no shopping, por exemplo, duas, três horas, divertir, depois do cinema, comprar umas roupas e tal. Já é um hábito, já não vejo dessa maneira. Obviamente, no princípio, era um pouco estranho para mim, porque muitas das vezes, passar sem as pessoas nos conhecerem é complicado. Quanto mais nisto agora, mas antes, nos primeiros anos, segundo, ainda passava um bocadinho desprezível, mas houve uma certa altura que já era impossível, mas é uma questão de hábito. Sou uma pessoa que gosto de trabalhar bem, tanto a nível de campo, mas também fora, ou seja, ir ao ginásio, fazer alongamentos, sempre com música, sempre rodeado de pessoas que me faz sentir bem, um ambiente tranquilo, um ambiente feliz, mas acho que isso faz parte de mim, não só na área do futebol, mas também fora do futebol, por exemplo. Hoje, no dia de gravação, estou com as pessoas que eu mais gosto, as pessoas que trabalham comigo, e é, como se diz em espanhol, passar lo bien, é isso que eu tento fazer sempre. Por que não? Acho que não é o meu objetivo de momento, mas já tive alguns convites, e derivado da minha agenda complicadíssima, derivado aos treinos, aos jogos, e às competições que estou inserido, na seleção também, tem vindo a ser complicado, mas não fecho as portas, porque acho que é uma área que eu gosto, não, ser um ator principal, fazer coisas pequenas, acho que não, com aprender, também gostava de estar rodeado de bons atores, porque só assim é que aprendemos, que é uma área que não controlamos, não tem nada a ver com o futebol, mas acho que, com o treino, acho que consigo lá chegar. Acho que é um trabalho diferente, um trabalho complicadíssimo de ser ator, na minha opinião, acho que é uma profissão muito bonita, e difícil, por isso acho que, como eu digo, tenho a certeza que, mais cedo ou mais tarde, vou fazer parte de algum elenco, de algum filme, isso não tenho qualquer dúvida, mas fazer coisas pequenas, para começar a ganhar gosto, ganhar experiência, e depois logo sobrar o futuro, é risonho, acabei de fazer o meu filme, as coisas correram bem, mas o nosso próprio filme é natural, não é fake, não tenho nada de ator no filme, mas não fecho as portas para o futuro. Obviamente que sim, é um país que me diz muito, não é por acaso que já há 10 anos que vou lá de férias, e gosto de estar lá, e também expresso a pré-temporada do Real Madrid, que costuma ser, mas foi 3 anos seguidos em Los Angeles, e é um mundo que eu gosto, e por isso é lá que é, os filmes que é lá onde tem mais notoriedade, e por isso vai ser um mundo no qual eu vou passar muito do tempo quando acabar a carreira. A competição é desfrutar, é fazer aquilo que eu mais gosto, que é jogar futebol, e sinto-me bem, sinto-me jovem, sinto-me com força, e por isso o que eu quero é continuar, por isso não ponho metas, com quantos mais anos vou jogar futebol, porque isso só o corpo dirá e a mente também. Por isso é o que eu mais gosto de fazer, como disse anteriormente, e por isso é desfrutar e querer ganhar mais a nível coletivo, a nível individual, porque se todas as pessoas tivessem a oportunidade de fazer aquilo que gostam, acho que o mundo era muito melhor, mas não é possível. Isso, de certa forma, dá-me motivação para continuar a trabalhar mais e melhor, e continuar na minha área do futebol, porque sei, quanto mais anos estiver ao mais alto nível, o futuro será melhor, porque proporcionam-se mais coisas, por exemplo, mais contratos, tudo, é tudo all package, e por isso sei que beneficia-me muito estar a um nível futebolístico alto, porque sei que o futuro será melhor, e por isso isso é a minha grande motivação, porque sei que quando acabar o futebol vou ter ainda de coisas para fazer. Tenho a oportunidade, graças a Deus, de exigir praticamente aquilo que gosto, digo, a nível da Sakura, porque foi uma marca que eu gostei, que tive uma grande simpatia desde o princípio, por isso temos uma parceria, ou temos um contrato feito, por isso deixa-me, de certa forma, contente. O mundo da moda, gosto muito também, não é à toa, porque tenho camisas, tenho os meus boxers, tenho o meu perfume, tenho os meus fones, and coisas, e mais coisas surgirão em breve, notícias boas surgirão, por isso sinto-me uma pessoa feliz, uma pessoa contente, porque os meus projetos estão a crescer cada vez mais, e posso lhe dar a resposta que depois do futebol será um pouco a minha ideia do que irei fazer, que é querer que a minha marca em diferentes áreas de produtos, dos sapatos também, de calças, boxers, camisas, os meus fones, filmes, etc., continuo a crescer, que o nome Cristiano Ronaldo seja eterno, depois passo para os meus filhos e que siga em diante, isso é o meu objetivo principal. Eu sempre fiz e continuarei a fazer, porque quando faço, Deus dá-me sempre a dobrar, e por isso é algo que faz-me sentir bem, obviamente não podemos ajudar a todos, mas eu com a minha equipa decidimos ajudar coisas em especial, e sentimos todos bem, não só eu, mas também toda a minha equipa, também aconselhamos, falamos uns com os outros, e por isso é algo que faz-me sentir feliz. É continuar assim, continuar no meu trabalho mais alto nível, manter o nível tantos anos, muitos anos, é complicadíssimo, e conta-se com os dedos nas mãos, os jogadores de top mundial, que conseguiram manter, 6, 7, 8, 9, 10 anos, o nível de exigência, e estar no top tantos anos, e considero uma pessoa privilegiada, e estar nesse patamar, e depois a nível de extra futebol, depois do futebol, é fazer aquilo que eu gosto, é fazer, graças a Deus vou ter a oportunidade, e decidirei aquilo que eu mais gosto de fazer, e como tenho muitas coisas, vou decidir o melhor para mim.